Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso último dia do ano. Vocês acharam que não, né? Mas é claro que no último dia do ano vai ter um especial do Naruto Vila. Até porque muitas coisas aconteceu. Então vamos para os premiação do Grammy do Naruto Vila. Mas antes de tudo eu vou refrescar a memória de vocês. Muitas coisas aconteceu no Vila. Primeiro, o menino Crazy Uzumaki era humilhado e maltratado na Vila da Folha, pois ele não tinha pai, mãe, irmão e ainda tinha um monstro dentro dele. E isso foi muito crucial para o menino Crazy, pois desde sempre ele sofreu muito preconceito. Mas tivemos uma grande reviravolta e o menino Crazy se tornou o Hokage da Folha. E é por isso que eu vou fazer a premiação dos Grammy. Eu lembrei da música do Futebol. Tá, esquece, daí que foi vergonhoso. Mas vamos lá, o Naruto Vila começou com todo mundo se tornando genin. E os novos genins da Folha eram os mais promissores, pois tinha dois membros do clão Tiha, tinha três Ryugas, tinha o Crazy Uzumaki, Rony e Nara, e também tinha o maior prodígio da Vila, que no caso era o Drank Senju. E após todo mundo se tornar ninja, já tivemos a primeira dificuldade, a primeira aparição da nossa amiga Raposa de Nove Caldas. E aí, moleque? Eu não sou amigo de ninguém não, seu merda. Ai, cara. Ai, para de falar comigo. Fica quieto um pouco. Então vamos relembrar a primeira luta do nosso Naruto Vila. Ah, galera, eu tô ficando miado. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Não, vem pra cá, vem pra cá, Cris. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Crazy! Eu não sei o que tá... Calma aí, calma aí, galera. Não chega muito pra esse cara, não. Mano, alguém controla o Crazy. Eu prendi o Crazy, eu prendi, eu prendi o Crazy, eu prendi o Crazy. Calma, 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 calma. Vou prender aqui também. Bora lá, vou prender aqui também. Vou tá cagando junto. O que aconteceu com o Crazy? Vai controlar ele, calma. Usei o júte de água nele, usei o júte de água nele. Aí, aí. O que aconteceu comigo? O que foi isso, cara? Você tá louco? Crazy, você tá... Você endoidou, velho. Você tava comigo, batalhando com o Zabuza, do nada. E cadê o Zabuza? Ficou fora de ser, você derrotou ele. A gente derrotou, você virou um cara vermelho. O que que tá acontecendo com você? E depois disso, muita coisa aconteceu. Tivemos o Exame Chunin, onde aconteceu vários problemas. O Inês se revoltou e quase matou o Khan. A luta do Crazy e do Drank teve que ser parada por conta da Kurama. E ninguém foi o vencedor. Mas, pelas habilidades, o Rony e o Drank se tornaram Chunin da Vila da Folha. Isso causou a revolta do nosso amigo Inemafu e fez ele se tornar um ninja renegado. E como é claro, eu não iria deixar meu amigo ir embora da vila. Então, eu tentei impedir ele. A gente termina de vez por todas com isso. E você sai do meu pé. Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos e provar que você tá errado. Não tô errado. Meus olhos também abertos. Shido! Ah, cara. Isso, com certeza, não vai ficar assim. Eu acho que tá na hora de eu ativar meu poder total. Esse é o meu poder, moleque imbecil. O nome desse jutsu é Kirin. Desapareça, Crazy. Ah, quero ver então. Ao som da trovoada. Ah, o que tá acontecendo aqui comigo? Tô, o que tá brincando, né? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta, me solta. Checa, mano. Por que você tá na hora, mano? Mas, infelizmente, eu não consegui parar o Mineiro. E ele acabou se renegando. E logo em seguida, ele convenceu Tereba a se tornar um membro da Akatsuki. Uma organização feita para capturar as Jinchuriki. Que, no caso, é eu e o Pablo. Que temos monstros dentro de nós. E não demorou muito tempo para a Akatsuki vim atrás de mim. Oxita. Quem é você? E aí? Prazer, Itachi. Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Ah, mas enfim. Vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem. Você vai ficar preso aqui. Põe a sua vida, cara. Você vai depender de mim. Mano, eu acho que ele quer arrumar... Vem, vem, vem. E aí? Você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano? Vou arrumar briga assim, mano. Meu Deus, tô muito chato. Você tá com fogo na minha casa, cara. Eu nem tenho casa, mano. Pô, apaga o fogo na minha casa. Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? O que você disse? Mano, ele... Eu sei que não é hora de cobrar agora. Agora vamos resolver isso. Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha que você nunca viu na sua vida, cara. Mano, demorou. Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa. Por que você tacou fogo na minha casa? Ô, nem tem... O que é? Mano. Ai. Vai daqui, velho. Ô, ele tá acabando com a minha casa, mano. Meu chefe mandou eu vir aqui somente atrás do Crazy, mano. Meu objetivo é abrir só isso. Ah, você é tipo um cachorrinho, é isso? Ah, sim, sim, sim. Não, não tem só eu aqui, não, amigão. Tem outro amigo meu aqui também, parceiro. Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim, não. É impossível, né, amigo? Eu tenho um cachorrinho aqui. Ah, você entendeu, seu otário. Tem outro membro da Akatsuki, né, mano? Você é muito idiota, velho. Então, tem outro membro da Akatsuki aqui na vila. Vocês vieram em busca da biju do Crazy. Por que que eu adianti Urik? Ufa, ufa. Matança menos burra aqui, né? Que legal. Menos burro o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada. Mano, agora sem graça, velho. Crazy, vem logo comigo, mano. Nossa. Ah, cara. Eu não vou deixar esse cara fugir, não, velho. Depois disso, eu soube que a Akatsuki não iria desistir e ia vir atrás de mim várias e várias vezes. E é por esse motivo que eu saí numa jornada com o sábio tarado, pra voltar mais forte. Eu acho que deu certo até porque eu sou o Hokage hoje em dia, né? E muitas coisas aconteceram nessa minha viagem. Eu conheci o Pablo, que também é o Jinchuriki. E um tempo depois, a Akatsuki derrotou ele e levou a biju dele. Pois a gente conseguiu, por um milagre, salvar o Pablo. Como ele não podia ficar sem uma biju dentro do corpo dele, pois ele já estava acostumado, a gente foi atrás do Son Goku, a biju de quatro caudas. E com sucesso, conseguimos selar ele. E novamente, o Pablo se tornou um Jinchuriki. Depois disso, muitas coisas aconteceram. Mas o principal acontecimento foi a explosão de Konoha. O Inê conseguiu o Hinegan e junto com seis caminhos de Pain, ele destruiu a Vila da Folha. Mas eu e todos os ninjas de Konoha conseguimos derrotar ele e mandar ele embora. Mas chega de enrolação, vamos para premiações do Grammy. Grammy, Grammy, Grammy. Tá, parei aí, galera. Parei de cantar, cara. Parei, prometo. Como vocês podem ver, aqui tem três troféus. Tá pegando aí, né, cameraman? É, ele tá gravando tudo. Então, aqui tem três troféus. E esses troféus vão ser pra premiação, é claro. Pois teremos três premiações hoje. Então, vamos para a primeira categoria do nosso Naruto Vila. Sim, a nossa primeira categoria é a de melhor batalha da série. Como vocês sabem, tivemos diversas batalhas. Deixa eu colocar aqui na TV. Tivemos as batalhas do Exame Chunin, que teve várias e várias lutas. Tivemos também a batalha do Crazy e Rony versus Abusa Momote, que também foi uma batalha bem intensa. E tivemos vários Crazy versus Inês. Teve Crazy versus Inês em cima do Hospital de Konoha. Teve Crazy versus Inês no Vale do Fim. Temos Crazy versus Inês na destruição de Konoha, lutando contra o caminho principal. E diversas outras lutas contra Katsuki, Tereba, Biju e mais. Os concorrentes para essa grande premiação são três. A primeira luta que está concorrendo à premiação de melhor batalha de todas é Kan versus Inês no Exame Chunin. Sim, foi uma luta muito intensa e que eu assumo que eu fiquei um pouco assustado e com medo. A segunda luta que está concorrendo é Konoha versus Akatsuki e Quatro Caldas. E tivemos uma longa batalha entre Konoha versus Akatsuki versus Biju. Sim, tudo ao mesmo tempo. Konoha e Akatsuki tentando pegar Biju, lutando contra Biju e lutando entre si. Então foi uma mega batalha. E que saiu vitória pro Konoha, é claro. E a terceira batalha que está concorrendo é Crazy versus Inês do Vale do Fim. Sim, esses são os indicados para a melhor batalha do Naruto Vila. Então rugem os tambores, pois o vencedor é... Kan versus Inês no Exame Chunin. Não poderia ser outra, né? A primeira e a batalha mais tensa de toda a série. Pois eu jurava que eu iria perder o meu melhor amigo Kan. E graças a Deus ele sobreviveu. Então vamos pegar o troféu pra entregar aqui pros nossos consagrados, né? Meus parabéns, Kan Fops. Você foi o vencedor da categoria Melhor Batalha de Todas. E antes de tudo, eu quero perguntar pra você. Não, eu quero te passar a palavra sobre o que você achou dessa luta. Mano, eu gostei muito da nossa batalha, porque eu achei que ela teve um baita peso ali pra história inteira, pro começo da história e tal, pra desandar tudo. Gostei muito da batalha toda no geral, os momentos que a batalha criou, as estratégias que eu usei, as estratégias que o Neo usou. Mano, muito maneiro a batalha. Eu gostei pra caramba e obrigado pelo prêmio, Crazy. É, Kan, eu concordo contigo. Foi realmente uma coisa bem delicada e um meme esquisito, né? Ais, toma aí o seu prêmio, meus parabéns, pelo prêmio de melhor batalha da série. Toma. E agora, sem mais enrolações, vamos para mais uma categoria da nossa série de Naruto Vila. E a segunda categoria é o meme do ano. Sim, vamos ver quem vai ser o grande vencedor do meme do ano. E os concorrentes são Pablo de Boca no Peru. Sim, cara, o Pablo do Natal se exaltou um pouco, mas não tem problema, não. O segundo meme é a cobaia do nosso especial natal. E o terceiro concorrente, essa premiação de meme do ano, é o Rony preguiçoso. Depois de Konoha sofrer um ataque da Katsuki e sobreviver, a primeira coisa que o Rony decidiu foi ir dormir, cara. Sim, ele foi dormir com Konoha destruído e não tinha nem casa. Então temos também o concorrente Rony, o Dorminhoco. E rugem os tambores, pois o grande vencedor foi o Pablo. Sim, né, não poderia ser outro, o Pablo é o meme pessoa. E por isso ele ganhou o prêmio de meme do ano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou aproveitar, eu vou colocar vários filhos na boca. Deixa eu até pegar aqui o troféuzinho do Pablo, né. Deus parabéns, Pablo, você ganhou o prêmio de meme do ano. E poderia dar as suas palavras aqui pra mim, por favor, sobre essa premiação? Meu Deus do céu, galera, vamos, vamos deixar esse cara pra lá que eu não quero mais ouvir ele não, beleza. Duas categorias já foram feitas e os troféus já foram entregues. Agora restam apenas mais duas categorias. Já sabemos todo mundo que ganhou um Grammy do Naruto Vila. E a próxima categoria é o paga pau do ano. Sim, a pessoa mais paga pau de todas. E quem está concorrendo é o Drank Senju, pois o Drank Senju é o cara muito paga pau. O Inemafu matou a avó dele, destruiu a vila dele e mesmo assim ele pulou a cerca e foi pra Katsuki e ajudou as pessoas que derrotou a família dele. E falou que o time da Katsuki é o correto. Tudo isso porque ele não se tornou Hokage. Ai, cara, mimado é tenso. O segundo concorrente ao paga pau do ano é o Don Rony, o braço direito do Hokage. Como ele é braço direito do Hokage, ele sempre está fazendo tudo que o Hokage pede. Ele reclama, mas ele faz. Então isso torna o motivo de ser o paga pau do ano. Em terceiro lugar, como paga pau do ano, entra Crazy 1007. Pois mesmo o Inemafu destruindo Konoha, matando pessoas e acabando com vilas, Crazy quer trazer o Ine de volta para a Vila da Folha, pois ele nunca irá abandonar um amigo. E esses são os três concorrentes da premiação de paga pau do ano. E essa daqui é a mais disputada de todas, porque todos eles são muito paga pau. Mas o grande vencedor foi o Drancão. Não poderia ser outro, né? O cara derrota a vó dele, o cara destrói a vila dele, o cara humilha ele e mesmo assim ele vai lá cheirar o rabinho do Inemafu. Parece até um cachorrinho, né? Então o prêmio de paga pau do ano vai para o grande Seiju Dranc. Meus parabéns, Dranc e Seiju, você ganhou o prêmio de paga pau do ano, né? Ninguém nem sabia disso, seu presente no amigo secreto foi a Nishirin dos Paga Pau, mas tô aí, ó, o prêmio de paga pau do ano, porque você simplesmente seguiu o cara que matou a sua avó, destruiu a sua vila e te humilhou e mesmo assim você tá do lado dele. O que você tem a falar a respeito disso, Drancão? Ô, Crazy, prêmio de paga pau logo pra mim? Tá me tirando, né, mano? Ó, porque não, não tem nem motivo pra isso, mas para de citar o Deus Inemafu, hein? Bom, essas foram as palavras do grande Dranc, eu do paga pau Dranc, vou deixar ele pra lá agora. E agora vamos pra última e a melhor e a maior premiação de todas. Essa categoria é simplesmente a maior de todas, pois é o prêmio de melhor personagem da série. Sim, galera, prêmio de melhor personagem da série e o que mais teve de desenvolvimento. Então vamos ver aqui quem está participando. Os participantes são Ine Uchiha, o emo revoltado. Por algum motivo o Ine se revoltou com a vila da folha, tudo tem que ser feito do jeito que ele quer, da forma que ele quer, senão ele vai batendo as pessoas, porque um emo revoltado faz só isso. Ele tem a síndrome de Sasuke e teve um desenvolvimento muito trágico, eu diria, pois ele saiu de um ninja de Konoha, de um ninja bom, e se tornou no Kenin mais procurado do mundo. E o segundo ninja que está concorrendo a prêmio de melhor personagem do ano é o Usuki Ryuga. O Usuki Ryuga, que começou muito quietinho, ninguém ouvia falar dele, nem via ele pelo mapa e etc, está concorrendo a esse prêmio, pois debaixo das saias de todo mundo ele trabalhava junto com o Orochimaru e fazia vários experimentos. É, nem eu, o Hokage da Folha sabia que o Usuki era um cientista maluco. Além dele ser crucial na luta contra os caminhos do Ine, o Usuki despertou o seu Tensengan e se tornou um dos ninjas mais fortes e habilidosos de todo o mundo. E é por esse motivo e por conta desse desenvolvimento, ele está concorrendo ao prêmio de melhor personagem do ano. Tinha que ter, né? Não é nem o Usuki Ryuga, é o Usuki Orochimaru da cobra, né? Porque esse cara aí, mano, ele gosta das cobras. E o último concorrente, a participante do ano, é o Crazy Uzumaki. Na real, o Crazy Uzumaki não, né? É o depressivo que venceu na vida. Ele venceu tudo e todos, pois ele não tinha comida e só bebia leite estragado e todo mundo ficava zoando porque ele ficava bebendo leitinho. A série toda, ele não tinha comida, só tinha leite. Oh, coitado, velho, os tempos. Ainda bem que eu venci isso. Eu também não tinha amigos, a não ser o Khan, pois eu era de Churik da Raposa de Nove Caldas. Na real, era não, né? Ainda sou. Calado, moleque. Ah, e ela continua falando comigo. E saiu de ninja mais fracassado, que não sabia fazer um clone para o mais forte e poderoso de todos, o grande Hokage. E pra quem antigamente não conseguia fazer um clone, né? Se liga. Agora eu consigo fazer milhares de clones. Olha isso. Meu Deus do céu. E agora chega de suspense. Vamos para a maior premiação da noite. Sim! Crazy Uzumaki ganhou, né? Não poderia ser outro. Não poderia ser outro. Ah, cara, é óbvio que teria vaias. Mas para pra pensar comigo. Não poderia ser outro personagem, né? Fala um personagem que teve mais desenvolvimento, que mais evoluiu na série e que era um fracassado e se tornou mais poderoso de todos. Sim, simplesmente eu. Cara, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas o que você tá reclamando aí de fundo? O que você tá fazendo aqui? O que eu achei? O que eu achei, Crazy? Eu achei uma merda! E eu vou explodir, Konoha! Enfim, rapaziada. Esse foi o nosso Grammy do especial Vila Naruto, né? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Não acaba aqui, pois a melhor temporada está por vir. E 2024 vai ser o melhor e o maior ano pra todos esses ninjas. E 2024 vai ser a melhor e melhor Airlines. E 2024 vai ser o menor e comparir na linha. E 2024 vai ser o melhor. E 2024 vai ser o melhor nosinjônia. E 2024 vai ser o melhor.